O plenário do Senado Federal esteve bem movimentado e aprovou às 6h34 da manhã desta quinta-feira a abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. A sessão começou por volta das 10h da manhã de quarta-feira e entrou à madrugada. Quem presidiu a sessão foi o presidente do Senado, Renan Calheiros. Dois senadores que estavam de licença médica se ausentaram, Jader Barbalho, do PMDB, e Eduardo Braga, do mesmo partido. A votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff durou mais de 20 horas. 55 senadores votaram a favor e 22 contra. Agora, após esse resultado, a presidente Dilma Rousseff deixa o cargo de presidente da República por 180 dias. E a gente veio às ruas de Poços para saber da população o que achou do resultado da votação. Muito bom. Foi perfeito. Cheguei muito de acordo porque estava precisando mesmo, né? A situação que nós estamos passando no Brasil, vamos ver se é melhor agora, né? Esperamos que haja uma melhora, né? Com a oposição agora, mas não haverá muita grande coisa não. A economia está muito devasta no nosso país. Parece que não tem condição de fazer grande coisa porque já pegou o negócio agora, próximamente, falido, né? Mas permanecendo, permanecendo nesse final de mandato, tá bom, né? Agora vamos ver o próximo ano. Ou seja, né? Ele tem que fazer economia, economia, economia. É que está no nosso país. A Dilma não está fazendo nada para nós. Com a decisão, Dilma Rousseff fica afastada do mandato por até 180 dias até o julgamento final. Agora, o presidente do Supremo Tribunal Federal passa a conduzir os trabalhos. Começam os interrogatórios e a apresentação de provas. Com o afastamento dela, o vice Michel Temer, do PMDB, assume o cargo interinamente. Michel Temer já está trabalhando, já está articulando todo o Ministério para ter algo fundamental, que é a questão da governabilidade, que é ter a maioria parlamentar. Por isso que na formação do seu Ministério, ele está contemplando aí vários partidos, um centrão, que nós teremos aí. E claro, ele terá um momento aí para aprovar os seus projetos, as suas medidas. Agora, resta saber como é que vai se dar o desdobramento do governo dele, já que passamos aí num momento de turbulência, de crise política. Mas imagino eu que nesse primeiro momento ele vai ter aí uma lua de mel para poder aprovar os seus projetos. No período em que estiver afastada, a presidente Dilma Rousseff tem o direito à residência oficial do Palácio da Alvorada, segurança pessoal, assistência à saúde, remuneração, transporte aéreo e terrestre e a equipe a serviço do gabinete pessoal da presidência. O impedimento definitivo da presidente depende do voto favorável de dois terços dos 81 senadores, que serão 54 votos, em julgamento que ainda não tem data para ocorrer. O crime de responsabilidade envolve a atuação contra a Constituição Federal. Então, chama-se de crime de responsabilidade quando o presidente ou algum órgão do executivo, algum ente do executivo, pratica algum ato em desacordo com a Constituição Federal, que foi justamente o que aconteceu nesse caso. Eu gostei da definição. Eu queria uma definição. Ou fica ou não fica. Entendeu? Isso é que eu gostei. Agora, eu estou achando que parece que só mudou os personagens, a história é mesmo. Está começando a divisão de cargo, o medo da oposição, ficar dividindo. A verdade é o seguinte, agora vai acontecer a mesma coisa com o apoio da mídia. Eu acho que não, eu acho que devia ela continuar, porque pior que dá não vai ficar. Melhora para o país, para o nosso Brasil. O povão está sofrendo muito. Então, é uma melhora boa aí para nós, que nós... Eu sou caminhoneiro, né? Nós não temos nem condições de trabalhar com o preço do óleo de diesel que está. Está muito difícil as coisas para nós.